E o Ministério da Saúde anunciou que maiores de 50 anos poderão tomar a quarta dose da vacina contra a Covid. Os detalhes sobre o esquema de aplicação da quarta dose para maiores de 50 anos serão apresentados numa nota técnica que o Ministério da Saúde deve divulgar nos próximos dias. Na semana passada, o Ministério já havia autorizado o reforço, ou seja, a terceira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. A liberação de novas doses coincide com o aumento no número de casos da Covid-19 em todo o Brasil. A Fiocruz alertou que a doença já corresponde a quase 60% dos casos de síndrome respiratória aguda no país. Nós temos vacinas, o governo federal se preparou para isso. Nós temos nos últimos 15 dias uma média móvel de óbitos inferior a 120 casos por dia. Há, claro, um aumento de casos porque houve uma maior flexibilização. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. Apesar do aumento de internações por problemas respiratórios em todo o Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que não cogita o uso obrigatório de máscaras. Mas alguns governadores e prefeitos já avaliam adotar a medida. Em Brasília, a Secretaria de Saúde emitiu uma nota técnica em que recomenda a volta do uso de máscara em locais públicos e fechados, em que haja aglomeração de pessoas. No Rio de Janeiro, a Prefeitura recomendou que idosos, estudantes e pessoas com comorbidades voltem a usar máscara, mas espera não ter que impor medidas restritivas para toda a cidade. Em São Paulo, o Comitê Científico também aconselha o uso em locais fechados.